Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Ontem o dia foi marcado pela chegada do nosso primeiro reforço de 2024 Aníbal Moreno. O volante argentino de 24 anos desembarcou em São Paulo para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Verdão, o jogador do Racing e é considerado um dos melhores meio-campistas da Argentina, tendo grande destaque nos últimos anos. O Verdão irá pagar 7 milhões de dólares pelo jogador, 34 milhões de reais na cotação atual, o Verdão estava à procura do tão sonhado camisa 5 desde a saída do Danilo em 2022. Finalmente teremos um camisa 5 de ofício em nosso elenco e o técnico Abel poderá ter novamente a opção de colocar o Zé Rafael de segundo volante, que é sua posição preferida. Mudando um pouco de assunto, nossos jogadores Luan e Piquerez tiveram lesões constatadas. O uruguaio inclusive foi desconvocado da seleção do Uruguai para iniciar seu tratamento. A expectativa é que ele consiga se recuperar a tempo do jogo contra o Fortaleza. No dia 26 de novembro. Por hoje foi isso amigos palmeirenses, caso goste dos nossos vídeos, deixe o like e se inscreva em nosso canal Palmeiras hoje.